Muito bem, agora faltam 7 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E falta menos de um mês para as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que serão realizadas nos dias 8 e 9 de novembro. A ansiedade dos estudantes está aumentando e o Conexão Futura vem realizando uma série de entrevistas com professores com o objetivo de colaborar e para aliviar a pressão sobre quem se prepara para a prova. E hoje a gente fala sobre um autor que pela sua importância e modernidade pode aparecer em vários momentos das provas de linguagem e códigos. Estamos falando de Carlos Drummond de Andrade e é sobre a prova do Enem e Drummond que a gente fala agora com Marcelo Caldas. Ele é professor de língua portuguesa e redação do Colégio e curso PH. Marcelo, bem-vindo ao Conexão. Tudo bem com você? Tudo certinho. Então conta para a gente aí, Drummond, de que forma ele tem aparecido ao longo dos últimos anos nas provas do Enem. Pois é. Na verdade, como a prova do Enem tende a trabalhar com um formato mais de interpretação e entendimento da literatura aplicada ao cotidiano, à vida das pessoas, o Drummond acaba interessando exatamente por ser um poeta que tem uma característica quase atemporal. A obra dele é bem situada dentro do momento histórico que ele vive, ali no início do século XX, considerando 1930, quando ele inicia a produção, pelo menos lançada e tal. Mas é uma obra que hoje você pode ler com muita tranquilidade. Então, volta e meia, por exemplo, aparece essa coisa de você tentar traçar um paralelo entre o que o Drummond propunha há 50, 60, 70 anos e o que dá para você hoje fazer de leitura em cima da obra, como alguns dilemas de angústia sobre o momento do mundo, algumas coisas da natureza mais introspectiva, mais pessoal, ainda hoje se refletem. E normalmente a prova acaba explorando mais essas características, até bem mais, por exemplo, do que uma dimensão mais técnica, como, por exemplo, estrutura de texto ou coisa assim. Bom, e para quem está se preparando, enfim, o pessoal já deve ter passado por Drummond em algum momento, mas existe sempre aquele ponto de partida, alguma fase da obra dele que você sempre recomenda que deve ser o início, a partir dali, investigar o que fez Drummond? É, o Drummond tem uma característica que o fato de ele ter pelo menos quatro fases, não sei se eu ser bastante distintas, mas pelo menos peculiares, digamos assim, elas têm algumas características meio diferenciais, vale a pena você partir para tentar entender um pouco de cada uma dessas características. É muito difícil você desatrelar o Drummond, por exemplo, do início do modernismo, ainda que você tenha uma diferença de mais ou menos oito anos, né, Semana de Arte Moderna em 1922, o Drummond lançando seu primeiro livro em 1930, esses oito anos de diferença geram algum tipo de influência, por exemplo, no primeiro momento de produção dele. Dentre outras coisas, por exemplo, se levar em consideração que a própria interferência na estética do poema, um poema que é mais livre, com versos que não necessariamente precisam rimar, acaba aparecendo claramente. Então, um bom ponto de partida é entender até o que antecede esse momento anterior do modernismo, o que antecede a obra do Drummond, para já entrar em 1930, quando você vem com os poetas da geração de 30, do modernismo, e já conseguir se situar um pouco melhor no que o próprio Drummond está fazendo em relação à literatura brasileira naquele instante. Então, talvez o ponto de partida é se entender o pré-Drummond, digamos assim. E aí, a partir daí, começar a pegar a obra dele, tentando respeitar um pouco, se não cronologicamente as fases, pelo menos as características um pouco que ele traz em cada poema. Porque é um desses autores que você não vai conseguir colocar num saco todos os poemas e falar isso é Drummond. Você acaba vendo que você pega um poema, de repente, aí você vê uma característica, vê outra e fala caramba, isso é Drummond também. Então, tem essa abertura que convém ir com calma também, aos poucos, vendo cada uma das partes. Um ponto que você abordou, é importante a gente ressaltar aqui, que na hora de se preparar para uma prova como essa, é importantíssimo conhecer não só a obra de um autor, mas também o momento histórico que ele está inserido. Que relação isso tem? Também conhecer o contexto da produção de um autor, para se dar bem também numa prova como essa. Saber o momento histórico de produção é fundamental. Você pega, por exemplo, o Drummond vivendo ali aquele contexto super conturbado, né? De guerra mundial, afirmação de Estado Novo, milhares de situações políticas rolando aqui. Isso acaba interferindo, por exemplo, em uma das fases dele de forma determinante. Ele vai ter uma visão totalmente pessimista de mundo, vai ter um momento de descrença extrema na humanidade, vai carregar um peso muito grande sobre isso, né? Vai escrever pelo menos dois poemas muito famosos sobre isso, O Sentimento do Mundo e o Mãos Dadas, ambos passando muito dessa situação, dessa sensação de um mundo mais pesado, de uma descrença. Então, se você entende o que está acontecendo, historicamente mesmo, isso ajuda muitas vezes a compreender, principalmente nos artistas, que são os artistas, autores lá, que são os do século XX, né? Porque há nesse momento histórico ali do início do século XX, uma série de eventos, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que praticamente é impossível você passar em colume por aquilo ali. Você não tem como, trabalhando com arte, trabalhando com visão de mundo, e entendendo a realidade, você ignorar que há um ponto de parada. Não ser afetado, de certa forma, por esses fatores. Aquilo atravessa, Doutor, né? Não tem como. Marcelo, a gente podia seguir aqui o resto da tarde com esse bate-papo. Marcelo saca muito de literatura, mas não só de literatura também, sobre esse ambiente de preparo para provas. Você lida muito aí com o adolescente. A gente está aí há um mês das provas. Antes de encerrar, que dica você pode dar aí para quem está muito ansioso, quem está aí se preparando o ano todo, ou até mais de um ano, muitas vezes, para fazer o Enem? Agora, essa reta final, as próximas semanas aí, como deve ser a rotina desse estudante para ele ficar tranquilo e mandar bem na hora de fazer a prova. Você já falou o principal, ficar tranquilo. Esse é o mais difícil para muita gente, né? A menos de um mês da prova vai bater todo um desespero. Mas a verdade é que essa reta final de preparação tem que ser muito bem dosada em relação à resolução de provas antigas, dar uma boa revisada em tópicos principais da matéria, mas, ao mesmo tempo, também ter uma rotina que seja uma rotina não muito desgastante. A prova do Enem é uma prova cansativa. Você faz dois dias de prova, uma série de conteúdos. A prova de linguagem é uma prova de 45 questões, no dia que você ainda faz uma prova de redação. Então, é preciso ter um preparo psicológico muito grande também. Então, para além de estudar matéria, resolver as provas antigas ajuda muito se familiarizar com o exame, saber exatamente o que é a prova do Enem, mas também relaxar. É importantíssimo relaxar nesse momento, porque, ao mês da prova, você tem que, acima de tudo, manter a cabeça tranquila. E também conseguir, como você falou, relaxar e conseguir manter uma agenda tranquila, que você também não se desgaste ao extremo só estudando. Também tem que ter um momento de pausa, um momento para relaxar, um momento para descansar, um momento de lazer, para conseguir aí chegar bem sem ter um estresse no nível máximo. Deixa eu mostrar novamente para você de casa aí a nossa página do Enem no Futura, que é o especial que está no nosso site aí, que você pode acompanhar a rotina de três estudantes que estão se preparando para a prova do Enem nessa websérie e também tem muito material aqui, material complementar, com várias entrevistas que fizemos aqui no Conexão, reportagens do Jornal Futura sobre o Enem, aqui embaixo os links indicados. Não deixe de acessar aí o futura.org.br barra Enem no Futura. Marcelo, foi um prazer conversar com você. Obrigado. Muito bom. E um outro aviso importante para os estudantes é que estão abertas as inscrições para os cursos técnicos do Senai com o Ensino Médio do Pronatec. Pois é, os cursos são para alunos que estão cursando o terceiro e o segundo anos do Ensino Médio, além de unir a teoria à prática em oficinas e laboratórios que reproduzem o ambiente industrial. O Senai tem mais de 70 anos de experiência na formação profissional. Então, mais informações você pode buscar também na internet. Eu vou mostrar o site rapidamente para você. CursosSenairio.com.br Dado o recado, na próxima entrada do Conexão a gente fala sobre a curva do tédio. Pois é, muita gente aí gosta do desafio da mudança, mas depois, quando tudo funciona, em vez de se sentir feliz, aí curtir a felicidade da zona de conforto, elas ficam entediadas e se é um comportamento cada vez mais comum, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Então não perca essa discussão e mande para a gente aí a sua pergunta, seu comentário, compartilhe a sua história de como você também aí enfrenta o tédio no dia a dia. Você pode mandar mensagens para o Facebook ou para o Twitter do Futura. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Até já!